Já sabe de agora animar do gap de assistência de pagadão de candela a apresentar a currência na hente com um veículo que estava na candela. Na chegada de pagadão de candela no sítio indica aventou uma nota com a trata de um veículo que estava sancionado em cura de um negócio que estava na candela. Já no momento, a candela apoderar o veículo por completo. É bom com um veículo que estava na candela. Na investigação em cura com bem e auto-ascendendo a candela.